Olá galera do YouTube, tudo beleza com vocês? JP falando do canal Predadores Gamers galera E dessa vez trazendo aqui mais um jogo para computador pessoal Mais um jogo aqui para PC Só que também online Estou falando do MMORPG Aura Kingdom Mas antes de falarmos sobre ele Vamos com aqueles velhos avisos Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal Ativa o sininho que é para não perder nada Compartilhe o vídeo nas redes sociais E metralhe esse gostei pessoal Então sem mais delongas, bora para a intro Voltando aqui Estou de volta pessoal Deixa eu pegar aqui essa recompensa do dia Deixa eu ter essa aqui Pronto pessoal Estou aqui de volta com Aura Kingdom Aura Kingdom foi distribuído Está sendo distribuído pela Area Games pessoal Foi lançado em 6 de novembro de 2014 Ou seja, não é muito longe Isso em inglês E em português ele foi lançado em 11 de novembro de 2014 Ou seja, só mudou o dia Mas em si ele é um MMORPG no estilo anime O que é muito bom Voltado para o gênero aventura Como todo MMORPG, pelo menos a maioria deles Você upa de nível e tudo mais Não tem um sistema de... Quer dizer, ele tem todos os sistemas O meu está em inglês Por causa de umas modificações que foram feitas Eu acabei logando ele em inglês Mas ele tem uma versão também Em espanhol, se bem me lembram E o jogo ele possui atualmente 14 classes Aí vocês me perguntam Nossa, quantas classes né JP? É, pois é, ele tem 14 classes São elas Ninja, Guardião, Duelistia Assolador, Feiticeira, Mago Bardo, Andarilho, Pistoleiro Assassino, Arqueiro, Espadachim Necromante e Guerreiro E dentro dessas classes A medida que você, por exemplo, escolhe uma E depois de um certo nível Você ganha uma missão Para você ganhar a sua segunda classe Ou seja, você fica com duas classes Em um mesmo personagem No meu caso O meu personagem principal Que usa essa foice aqui Ele é um Necromancer O que é um Necromancer? É um... Uma espécie de mago Que invoca criaturas sombrias né Pets Para atacar E suas magias são todas voltadas Para esse lado sombrio Só que minha segunda classe Eu já tenho... Estou no nível 51 Minha segunda classe Como vocês podem ver aqui na minha barrinha A primeira classe é Reaper Que é Necromancer E a segunda classe é Shinobi No caso minha segunda classe é Ninja Por quê? Porque o Ninja tem ataques de curta distância Teleporta E também tem longa distância com Shurikens Então comba muito bem com o Necromancer Que usa magias de média e longa distância E isso é muito bom Então vai de acordo com a sua escolha né Dependente da primeira classe que você escolher Você escolhe uma segunda aí Que você queira Por exemplo Você é um arqueiro Mas não tem muita defesa Então você pode pegar a segunda Como guardião Que é o tanker do jogo Então vai ter uns Os skills de defesa Lembrando que as skills de segunda classe São sempre mais fracas Que as de a primeira Ou seja Você sempre vai ter O seu foco vai ser Nas skills de a primeira classe As de a segunda São mais de apoio Fora isso Ele possui um sistema de pets Que são esses eidons No caso Que nem essa daqui que eu tenho Essa daqui que é o Zuriel Ele possui um sistema de pets Onde você pode conseguir Aqui se chamam eidons Você pode conseguir através de missões Essa daqui eu ganhei em uma missão No início você tem Você começa com um eidon Que você escolhe em uma missão No caso eu escolhi um dragãozinho de fogo E depois você ganha esses outros aqui E entre outros Mas você só pode usar quatro Para alternar Então eu escolhi esses quatro aqui Bem O jogo ele é bem rápido Muitas pessoas falam muito bem desse jogo Gostaram bastante Seu sistema de missões Não tem muitos problemas Porque por exemplo aqui Se você clicar aqui no objetivo da missão Ele te leva até lá Automaticamente pessoal Então você não tem muito O que se preocupar Quanto a missão Ah Aqui eu só estou achando ele em inglês E as missões são Todas em inglês Eu não entendo nada É Mas É bem simples Deixa eu aqui Invoque aqui Só para vocês verem Olha Foi atacado Aqui Canívoros Crocodile O Necromance A habilidade é invocar Esses pets Para ajudar Esses pets Conexão Com a conexão Com a internet Você não tem muitos problemas Nesse jogo Você pode fazer combos Com as skills E o jogo se torna bem fácil Ele possui um sistema de pvp Ou seja Você pode desafiar outro jogador Para uma batalha Isso sendo em qualquer lugar próximo Possui sistema de guilds Onde você pode também se afiliar a uma guild Ou criar sua própria guild Aqui como vocês podem ver Aqui tem as guilds Então você apertando o G Vai aparecer aqui As opções de guilds Que já existem Para você tentar se afiliar Para você mandar convites E tudo mais Como todo MMORPG Para o sistema de amigos E tudo mais Onde você faz partes Para Parte no caso PTs Grupos Para upar Ou Fazer missões Isso também é bem legal A mobilidade é muito boa Você controla Nas teclas A AS AWS D Que são as teclas padrões E a maioria dos MMORPGs No teclado E O mouse Você segurando com o segundo botão E girando Você pode mudar a posição da câmera Ou você pode Clicar no local E ele vai até lá Bem simples também Esse sistema de movimentação O jogo não é muito grande Eu vou deixar o link para download do jogo E do site Onde vocês podem fazer A conta O cadastro Para quem não tem ainda E se alguém quiser jogar Alguém já tiver conta E for jogar E quiser ir Que eu participe também É só chamar A gente joga junto Eu nunca mais joguei Mas é sempre bom ajudar o pessoal Até se você estiver começando a jogar Posso dar mais umas dicas Então isso é bem legal Bem Como vocês podem ver O sistema é todo voltado para isso Você faz missões Vai ganhando itens Experiência Vai refinando Melhorando seus equipamentos Seus itens bases Entre outras coisas Pessoal Aqui como vocês podem ver Aqui como vocês podem ver É o sistema de itens Aqui você apertando o C Você vê as informações Do seu personagem O dano de ataque Crítico Velocidade HP Todos os status O item Para você ver Se o seu item está bom Se você pode pegar um item Que seja melhorzinho Aqui no B É o seu inventário Que é aqui onde você pode ver Os seus itens E tudo mais E fora isso pessoal Aquelas velhas dicas Para MMORPG Sempre quando for jogar Se você não conhece muita gente Tente entrar em uma guild brasileira Em um clã No caso Para que você possa Se você não conhecer ninguém Não tiver nenhum amigo jogando Você possa pedir informações Sobre o jogo Para fazer tudo certinho Saber onde upar Quais pontos colocar Porque sim Esse jogo tem aquele sistema De pontos Onde você distribui Entre Crítico Dano HP Defesa Evasão Então dependendo do personagem Você tem que distribuir Em certos pontos E para você Para também Para acostumar Para aprender a fazer combos E tudo mais E dicas para missões Mais fortes Bosses Como todos os outros Do MMORPG Esse é um RPG Bem famoso Bem conhecido Então Esse foi um pouco Do Aura Kingdom Pessoal Eu e o pessoal Da Predadores Games Já jogamos Eu, 7L e Ciel Jogamos esse jogo Por um tempinho Foi bem legal Só que Ultimamente Faculdade E outras coisas Deixaram a gente Um pouco mais ocupado A gente não teve Muito tempo Para voltar a jogar Então eu voltei A gente Deu o jogo Só para trazer Para vocês Depois eu vou jogar Com eles Umas partidas Quem sabe Mais para frente Eu faça uma Gameplay Do Aura Kingdom Com a participação Do Ciel E do 7L Eu vou ver Com o pessoal Então Muito obrigado A todos Pessoal Se vocês quiserem Deixar Algum Deixem aí Nos comentários Se quiserem Algum jogo novo Agradeço A todos vocês Tchau Tchau E até a próxima Fui